Estou adorando o meeting porque todos nós cirurgiões dentistas precisamos cada vez mais nos enterar a esse mundo digital que é a ciência junto com a tecnologia que nos possibilita ter uma melhor performance no nosso trabalho. E a Eero com certeza cada vez mais se destacando e mostrando que está totalmente alinhada com o que há de melhor no mercado mundial. E a EFF também com a alta qualidade dos seus componentes que tem credibilidade aqui na Europa, em todo o mundo. Eu sou fã e faço uso dos produtos também.